Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um momento de aprendizado, né? Quem fala é a Troiane. E aí, estão preparados para mais uma aula? Já prepararam o seu ambiente de estudos? Sua garrafinha com água? Seus materiais, seu caderno, seu lápis, sua borracha? Está tudo aí já arrumadinho? Já está todo disposto para aprender? Pronto? Tomou aquele café reforçado? Ou se você está assistindo a aula à tarde, já almoçou, né? Então vamos lá? Está todo mundo aí já pronto, né? A prova aqui toda prontinha, só para começar a aula com vocês. Então vamos lá? Nossa aula de hoje é a aula de número 43, que é uma aula de ciências humanas. E o tema da nossa aula de hoje é harmonia no lar. E aí, ó, a Pró colocou aqui essa foto bem bacana, essa imagem bem bacana aqui, ó, para vocês verem, para vocês se animarem, né? E já irem pensando, né? No que é harmonia, né? O que palavra é essa? Já ouviram essa palavra em algum lugar? O lar de vocês, né? O que é que vocês fazem para que o lar de vocês tenha harmonia, para que vocês convivam bem na casa de vocês? Já pararam para pensar nisso? Então vamos lá? A Pró, para começar a aula, a Pró vai ler com vocês essa história, ó. Dez numa cama de Penny Dale. Vamos lá? Vocês já conheceram, já ouviram essa história antes? Olha que bacana, ó, a cama, uma criança sentada na cama, com alguns bichinhos de pelúcia. Na sua cama aí, você coloca o quê para dormir junto com você? Uma boneca, um brinquedinho, um ursinho de pelúcia, ou não coloca nada? A Pró não gosta de dormir com bichinho de pelúcia, não, porque a Pró tem um pouquinho de alergia. E você? Dorme com algum bichinho, te acompanhando, para não ficar com medinho à noite na hora de dormir? Vamos conhecer então essa história, conhecer esse personagem, o que acontece com ele, tá certo? Olha só, vamos lá. Então a Pró vai só parar aqui rapidinho, enquanto a Pró projeta para vocês a história de hoje, tá certo? Dez numa cama, de Penny Dale. Estão dez numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o oriço cai e pumba! Estão nove numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e a zebra cai. Estão oito numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o ursinho cai. Tumba! Estão sete numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o crocodilo cai. Traz! Estão seis numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o coelho cai. Bum! Estão cinco numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o rato que cai. Bum! Olha para eles onde estão indo. Estão quatro numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o elefante cai. E o elefante cai. Graças! Estão três numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o urso cai. Slam! Estão dois numa cama e o menino clama. Cheguem-se para lá, cheguem-se para lá. Então todos se empurram e o carneiro cai. Estão um numa cama e o menino clama. Tenho frio, preciso de vocês. Ficou sozinho. Então todos voltam e saltam para a cama. O uriço, o rato, a elefante, a zebra, o ursinho, o menino, o coelho, o crocodilo, o urso e o carneiro. Estão dez numa cama. A dormir profundamente. Sim! Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Gostaram dessa história? Eu achei bem divertida, né? E aí o menino dormia todo acompanhado. Quantos bichinhos ficavam dormindo com a criança lá na cama? Vocês lembram? Quantos? Dez! Dez ficavam lá dormindo na cama junto com o menino. No final ele foi empurrando, empurrando, de um em um, foi caindo todo mundo da cama. Ele foi lá se esparramando na cama. E no final, como é que ele se sentiu? Sentiu sozinho, com frio, sem estar ali acolhido pelos bichinhos dele. E aí ele pediu para os bichinhos fazerem o quê? Voltarem para a cama para acompanharem ele, para dormir junto com ele. Então, olha que legal. E aí a gente vai refletir sobre a nossa aula de hoje, que a Pró falou lá no início. Quem lembra qual foi o tema da aula que a Pró falou para vocês? Ó, foi a harmonia no ar. E os bichinhos, né? Aqui, ó, a harmonia no ar. E os bichinhos aqui, ó, estavam primeiro e não estavam muito harmoniosos, né? Que o menino mandava ele chegando para lá. Chega para lá e os bichinhos chegavam a cair da cama. Então, eles não estavam numa harmonia bacana, né? Só que a gente percebe, né? Que no final foi necessário haver essa harmonia entre o menino, entre os bichinhos, né? E assim também na nossa família, em nosso lar, né? A gente precisa manter, cultivar, né? O que é cultivar, Proiane? Cultivar, quando a gente pensa numa plantinha, né? Quando a gente coloca a sementinha lá na terra e ela começa a germinar, ela começa a crescer. A mesma coisa é em nosso lar, a harmonia, né? Em nosso lar. Pequenos atos, pequenas coisas que a gente faz em nossa casa, né? Com nossos familiares, eles vão promover essa harmonia no ar, né? Nós vamos poder ter um ambiente mais saudável, mais acolhedor, né? Então, vamos ver quais são as atitudes, como é que a gente pode fazer para que nossa casa tenha harmonia. Vamos lá, gente? Deixa a Pró passar aqui para vocês o slide. Aqui, ó, a Pró colocou essa reflexão para a gente começar a fazer, tá certo? O que é necessário para uma criança crescer bem e feliz, né? Em algumas aulas anteriores, a gente foi falando de alguns direitos que as crianças têm. As crianças têm direito a ter uma identidade, a ter um nome, a ter adultos responsáveis que a protejam, né? A criança também tem direito a uma moradia. Diversas coisas nós vimos, né? Que tem o direito da criança, né? O direito é um documento universal, que toda criança tem que ter direito àquelas coisas. E aí, a Pró trouxe aqui no slide para a gente relembrar, tá certo? Esses direitos, eles fazem com que a criança cresça bem e feliz. Olha só, a Pró colocou aqui essas duas crianças brincando de patinete, né? Para a gente pensar sobre quais coisas são importantes para que essas crianças cresçam bem, cresçam felizes, né? Então, vamos lá, ó. As crianças precisam de um lar, né? Toda criança precisa de um lar para crescer, para morar, para se sentir segura, né? Para se sentir acolhida, como a Pró falou lá no início, né? Igual o menino da história. Para se sentir, assim, amada, aconchegada, né? Então, um lar é muito importante para que toda criança cresça bem e feliz, né? A gente viu na aula sobre casas e moradias, né? Que a criança precisa crescer num lar que tenha uma estrutura bacana, né? Para que ela venha a se desenvolver bem, certo? Outra coisa, ó, que as crianças precisam ter para crescer bem e feliz, ó, segurança. Então, isso é muito importante, né? Tem países que vivem em guerras, né? Que tem bombas explodindo e as crianças vivem apavoradas, com medo, né? Tem lugares que o tempo todo tem brigas. Então, isso aí a criança não se sente segura. A criança não se sente segura nem para dormir. Então, é importante que a criança cresça, né? Em segurança, sabendo que vai estar tranquila, que nada de mal vai acontecer a ela, né? Que ela vai estar protegida ali naquele ambiente. Então, é muito importante que a criança cresça nesse ambiente de segurança. Outra coisa importante, ó, que ajuda a criança a crescer bem, forte, feliz, saudável, ó, é ter saúde, né? E como é que a gente tem saúde? Se alimentando bem, dormindo bem, né? Tendo todo o cuidado, se ficar doente, poder ir ao médico para tomar o seu remedinho e ficar saudável, né? Poder fazer atividade física, poder brincar livremente. Tudo isso, né, promove a saúde, né? Ano passado, quando a pandemia chegou, a gente teve que ficar em casa há muito tempo, né? Sem poder ir para alugar, para sair de casa, assim, a gente tinha que ficar há muito tempo em casa. Muitas crianças ficaram doentes, né? Porque pararam de tomar aquele solzinho que elas eram acostumadas. Elas também pararam de conversar com os colegas, de brincar. E isso tudo, né, deixou algumas crianças doentes. Porque a gente não adoece só, né, com a tosse, a gripe. Tem outras formas do nosso corpo ficar doente, né? E aí a gente precisa, né, deixar que as crianças cresçam de forma saudável, né? E aí todas essas coisas que a Pró está falando ajudam a manter a nossa saúde. Quando a gente come bem, quando a gente dorme bem, quando a gente bebe uma água boa, limpinha, né? Quando a nossa roupinha está limpa também, quando a gente consegue tomar nosso banho. Tudo isso ajuda a gente a ficar saudável e nosso corpo ficar bem, tá certo? Outra coisa, ó, que ajuda uma criança a crescer bem e feliz é a educação, né? Porque quando a criança vai para a escola, ela socializa, ela conversa com seus colegas, né? Ela pode, ela vai crescer, né? Ela vai se desenvolver, ela vai aprender a ler, a escrever, a se comunicar, né? Ela vai aprender os seus direitos, né? Ela vai aprender a ler a realidade à volta dela. Então, tudo isso ajuda, né? Quando vocês vão para a escola, que vocês conversam com as Prós, com os colegas, que vocês aprendem a resolver os conflitos lá na escola. Isso tudo vai ajudar você a crescer bem e feliz, né? Então, lá na escola, a Pró conversa com vocês sobre diversos assuntos. E isso vai te ajudando a crescer, ó, bem legal, tá certo? Outra coisa, ó, que não pode faltar para uma criança crescer bem e feliz é a comida, né? A gente falou do lar, da saúde, da segurança, da educação e da comida, né? Então, a criança tem que ter esse direito a se alimentar bem, né? A se alimentar de forma saudável, né? Não comer besteira, comer frutas, verduras, legumes. Então, isso tudo é importante, tá certo? Infelizmente, né? Tem crianças que não têm acesso à comida, né? Que, infelizmente, vivem em situação de rua, pedindo comida nos semáforos, né? Então, isso prejudica o desenvolvimento dessa criança, né? Então, é importante vocês terem acesso a tudo isso. Outra coisa que é importante, ó, e tem a ver com a imagem que a Pró colocou, é o esporte, né? Então, é importante a criança movimentar o corpo, né? Se exercitar, correr, brincar, né? Sabia que se a criança não brincar livremente, não pisar o pé no chão, ó, ela acaba não desenvolvendo bem o pezinho dela? Pois é. Então, você, criança, você precisa, né? Ter esse contato com a natureza, colocar o pé no chão, correr, brincar. Claro, né? Tomando os cuidados, mas isso tudo é importante, né? E aí, novamente, a gente lembra da pandemia, que a gente parou de ir para os parques, né? Tem o Parque da Lagoa aqui, que é tão legal, que tem aquele balanço, né? Que as crianças brincam na caixa, brincavam, né? Na caixa de areia. Infelizmente, com a pandemia, muitas dessas coisas as crianças pararam de fazer, né? Porque tem criança que não tem quintal em casa, né? Tem criança que não é seguro brincar na rua de casa. Então, esses parques eram importantes por conta disso, para a criança brincar, extravasar toda a energia. E até na escola também, né? Por conta da pandemia, vocês tiveram que ficar sem ir para a escola por um bom tempo. E agora que vocês estão voltando para a escola, né? Fazendo rodízio, ainda assim, tem diversos protocolos, né? E vocês têm que brincar de outras coisas. Não podem fazer o que faziam antes, né? Não podem tocar, abraçar o colega. Então, a gente teve que aprender a conviver e a crescer de uma outra forma, né? Hoje em dia, as crianças não podem fazer o que faziam antes. A gente tem que desenvolver outras habilidades, né? Usar a nossa criatividade para fazer outras coisas, não é isso? Então, vamos lá, avançando em nossa aula. E aí, é para colocar essa imagem aqui, ó. E essa imagem, ela representa diversas famílias e tem tantas outras, tá? A Pró só pegou essa imagem aqui que mostra alguns tipos de família. Mas tem diversos outros tipos, né? Então, a gente já viu na aula que nós falamos sobre famílias. Que tem famílias com poucos filhos, famílias com muitos filhos. Famílias com filhos adotados, né? Filhos do coração, que não nasceram da mamãe e do papai, mas foram adotados com muito amor e carinho, né? Tem famílias também que não tem a figura do pai, da mãe, que quem cuida das crianças é a vovó, ou o papai, né? O padrinho, a tia, né? Tem famílias que têm diversas composições, né? Tenho certeza que a sua família não é igual à família do seu colega, né? E está tudo bem. A gente viu que a diferença é que é a beleza de nós seres humanos. Já pensou se tivesse uma lei que falasse toda a família tem que ser dessa forma? E as famílias que não são daquela forma, né? Que a lei foi exigida. Como é que essas pessoas ficariam? Ficariam tristes, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tem família que é só a mamãe, família que é só o papai, né? Tem família que a criança fica um final de semana com a mãe, um final de semana com o pai. Então, tem diversos tipos de família. E aí, ó, o mais importante, né? Independente de como é a sua família, o mais importante é que você, né? Toda criança tem direito a um lar e a uma família que a proteja. Então, não importa como é a arrumação da sua família. O que importa é que essa família que você tem, né? Te dê amor, te proteja, né? E cuide de você. Isso não é negociável, tá certo? Ou seja, ó, isso não tá... A gente não pode fazer um acordo e dizer, ah, não pode ser assim. Tem que ser assim. Isso é a única regra, né? Que a família tem que proteger a criança. E proteger de tudo, viu? Proteger pra criança se alimentar bem. Proteger pra não deixar nada de ruim acontecer com essa criança. Proteger, né? Nada de ruim assim. Nenhuma violência, né? Aconteça com essa criança. A família tem que garantir que essa criança cresça bem e feliz. E isso, ó, é lei, viu? Não é a Progiane que tá falando, não. Então, ó, o seu responsável tem essa obrigação de cuidar muito bem de você, tá certo? Pra que você se desenvolva e cresça muito bem. Tá joia? E aí, ó, para termos, né, um lar harmonioso, precisamos de uma coisa muito importante. Ó, que palavrinha é essa? Tentem ler aí com a Pro. Ó, que palavrinha é essa? Que pra gente ter um lar harmonioso, a gente precisa dela. Pensa aí, ó, começa com a letra Rê. Ó, respeito. Então, isso aí, gente, ó, respeito. É fundamental pra tudo, não só pra nossa família, né? Então, se você vai no supermercado com a sua mãe, você precisa respeitar os outros clientes, você precisa respeitar o dono lá do supermercado, a moça que tá lá no caixa, o rapaz que tá no caixa, né, se você vai pra escola, você precisa respeitar o rapaz, a moça do transporte, você precisa respeitar quem tá na portaria, você precisa respeitar o pessoal, a equipe de limpeza da escola, porque sem a equipe de limpeza, a escola não pode funcionar, né, porque vai ficar toda suja, e quem vai estudar no ambiente sujo, não tem como. Então, a gente tem que respeitar todo mundo. Pessoa do transporte, da portaria da escola, a equipe da limpeza, os professores e as professoras, os colegas, tudo isso, né, o respeito, ele é importante em todos os ambientes que a gente dá, né, por exemplo, a PRO vem aqui trabalhar pra gravar essa aula pra vocês, a PRO precisa respeitar todo mundo, e o respeito, né, e o respeito, ó como é legal o respeito. Quando você respeita a outra pessoa, essa pessoa, ela também tem que lhe respeitar, né, então você precisa, a gente precisa dar o respeito e também ser respeitado, né, e aí a gente aprende, ó, quando a pessoa não é respeitosa com a gente, a gente precisa dizer, não gostei disso que você fez comigo, né, não fiquei feliz, não me deixou bem, fiquei chateado, e aí a gente vai tentando conversar e melhorar essa relação, né, Então, na família é essencial o respeito, né, e o como assim, Proiane, o respeito na minha casa, como é que eu vou fazer isso? Pois é, assim como na escola, quando você chega, as PROS, o pessoal da equipe de limpeza, o pessoal da portaria, não dão bom dia pra vocês? Tenho certeza que dão bom dia, se não der bom dia, tá, ó, fazendo alguma coisa de errado, porque tem que dar bom dia. Então, assim como as pessoas lá na sua escola te tratam bem, dando bom dia, boa tarde, até logo, né, tenha cuidado, assim como lá na escola, a gente não pode estar gritando uns com os outros, a gente não pode estar desrespeitando os direitos dos outros, em casa é a mesma coisa, a gente tem que ter esse respeito, né, de falar com a educação, com os nossos familiares, pedir, ó, usar as palavrinhas mágicas, como a gente vai falar aqui no instante. Então, tem diversas formas que a gente vai, né, exercitar o respeito em nossa família, em nosso lar, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente pode, ó, além do respeito, né, além da... Deixa eu só pra voltar aqui rapidinho, né, então, outras formas que a gente pode respeitar, é usar as palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, por favor, me desculpe, por gentileza, você pode me ajudar, né, ou não gostei que você fez isso comigo, né, como é que a gente pode resolver esse problema, né, então, essas palavrinhas ajudam, né, nos ajudam a manter o respeito em nossa casa. Além disso, né, pra que a gente tenha harmonia no lar, é importante, ó, como a Pró colocou aqui na imagem, é importante que o nosso lar, ele seja organizado e limpo, né, é muito importante isso. Já pensou viver numa casa toda bagunçada, numa casa toda suja? Eu não gostaria de viver numa casa assim, não, né, a gente fica nervoso, a gente não encontra as coisas, e aí quando tá atrasado, fica procurando, fica nervoso, então, é importante que a gente tenha, né, todo mundo que mora na casa, não é obrigação só da mamãe, não é obrigação só do papai, e também não é obrigação da criança somente, é obrigação de todos que moram na casa, cuidar da casa, organizar a casa, tá certo? Então, aqui tá vendo, ó, provavelmente é o papai das crianças, né, ou é o tio, não, a gente não sabe quem é, né, mas tá todo mundo, desde os adultos até as crianças ajudando, né, ajudando a limpar, ajudando a organizar, né, a manter tudo lá bem organizado, então, todo mundo que mora na casa é responsável pela casa, não é verdade? Não é só a mamãe que mora na casa, né, não é só o papai que mora na casa, todo mundo, todos os moradores são responsáveis pela casa. Lembrando de novo, a Pro gosta sempre de fazer esse exemplo com a escola, porque, ó, quando a Pro tava lá na sala de aula, tinha mamães que chegavam e falavam assim, Proiane, fulano, arruma os brinquedos aqui na escola? E aí eu falava, arruma sim, eles sabem que é regra, aqui na escola, depois que você brinca com o brinquedo, você tem que guardar, e aí a mamãe falava, mas Proiane, em casa, esse menino, essa menina não arruma o brinquedo. E aí, né, a mesma regra que a gente tem lá na escola de manter os brinquedos organizados, a gente precisa também manter em casa, tá certo? Porque senão vai ficar uma bagunça e ninguém vai se entender, vai ficar cansativo pra uma pessoa só arrumar, tá joia? Então, ó, algumas ações que a gente pode manter, né, pra ajudar, algumas dicas que a Pro vai dar pra te ajudar, né, a manter a harmonia no seu lar. E aí você, se a mamãe, o papai tiver por perto, aí você já compartilha com eles essas dicas, tá joia? Então, a primeira dica, ó, como a Pro falou, gentileza gera gentileza. Então, quando você é gentil com alguém, o que é ser gentil, Proiane? Ser gentil é você ser agradável, você ser respeitoso, né, você não agir com ignorância, você não falar palavrão, né, você falar, usar, é, ser respeitoso na forma de você falar, tá bom? Então, você, como é que fala? É, esperar a vez do outro, de falar, né, você, é, você emprestar, né, ou você ajudar o outro a fazer alguma coisa que ele tá tendo dificuldade. Então, gentileza gera gentileza, né, e quando você não é gentil também, a sua ação, né, de não ser gentil também vai provocar uma reação na pessoa. Então, quando você, às vezes, é mal educado com alguém, pode ser que a outra pessoa também seja com você. Então, a gente precisa ser gentil e aí, certamente, o outro vai ser gentil com a gente também. Tá certo? E aqui, ó, como a Pro falou, as palavrinhas mágicas. Então, isso é muito importante no nosso lar, ó, usar as palavras obrigado, não há de quê, por favor, né, por gentileza, fulano, me ajude nisso, né, agradecer, né, pedir por favor, obrigado, bom dia. Tem gente que não dá bom dia, né, a mamãe, ao papai, e é tão importante isso, dar boa noite também. Quando a Proiane era criança, além de dar boa noite, a Proiane tinha que pedir a benção, né, a benção ao pai, a benção à mãe, a benção à vovó. Então, isso vai também da religião de cada família. Mas é importante usar essas saudações, né, que aí deixa o nosso dia tão melhor quando a gente recebe um bom dia, né, tão caloroso. Experimentem aí, se vocês não usam essas palavras, experimentem usar pra vocês verem como deixa a harmonia no ar bem legal, tá certo? Olha só, vamos lá. E além disso, né, como é que você pode ajudar aí na sua casa, né, além de usar as palavras, as palavrinhas mágicas, como é que você pode ajudar? A gente viu lá que precisa manter o ambiente da casa organizado e limpo. Então, como é que você pode ajudar, né? Tem gente que acha que criança não pode ajudar em casa, mas a criança pode, né, fazer algumas ações que vão ajudar na harmonia desse lado, na limpeza, na organização. Então, aqui, por exemplo, tem uma menininha, né, uma criança arrumando a caminha, né, então você, criança de primeiro ano, eu tenho certeza que já consegue, né, dobrar, arrumar a sua cama do seu jeito, tá certo? Não vai ficar perfeito, né, porque tem lençol que é muito grande, é pesado, mas você faz a arrumação do jeito que você sabe, e aí já vai, já vai ajudar bastante aí na organização. Então, arrumar a cama, ó, guardar os brinquedos, isso aqui é fundamental, né, então, pegou o brinquedo, não quer mais brincar com ele, guarda de novo, tá joia? Então, isso aí já ajuda bastante, porque já pensou os brinquedos tudo espalhados, na hora que vai varrer a casa, perde peça, quebra, não encontra, fica nervoso, chateado, né? Então, arrumar a cama, guardar brinquedos, vamos ver os outros, ó, ajudar com a louça, né, a Pró colocou aqui uma criança lavando um copo, um copo de plástico, né? Então, se você não consegue ainda, alcança, se a mamãe ainda não tem muita confiança, né, o papai não tem muita confiança de deixar você lavar os pratos, como é que você pode ajudar? Você pode ajudar tirando, né, o prato sujo da mesa e levando até a pia, porque tem gente que come e deixa o prato sujo em qualquer lugar, né, e aí não dá, não dá, tem que levar o prato sujo, tem que levar pra pia pra ser lavado. Então, se você, criança, não consegue ajudar ainda lavando a louça, você pode ajudar dessa forma, terminou de comer, leva pra pia o prato, ou então tem gente que sai comendo, né, caminhando pela casa sem um pratinho na mão, então isso tudo já ajuda, né, já deixa, evita que caia bagaço, né, farelo no chão, isso tudo já deixa quem vai a casa muito feliz. e aí outra coisa que você também pode ajudar é com a roupa suja, né, a Pró colocou aqui uma máquina, mas a Pró sabe que tem criança que em casa não tem uma máquina de lavar, mas tem o cesto de roupa suja, então você pode, é, pode pegar a sua roupa, seu pijama, sua calcinha, sua cueca, levar pro cantinho onde a mamãe guarda a roupa suja, o papai coloca a roupa suja, pra quem for lavar a roupa, né, pegar e já guardar lá pra botar pra lavar. Então, você criança já não consegue fazer essas coisas não? Consegue, eu sei que consegue, né, pegar, como essa menininha tá aqui pegando, pega as roupas sujas, né, e ajuda. Até na hora de estender também, pode ajudar a mamãe, o papai a levar a roupa pro varal pra estender. Eu gostava muito de ajudar levando o pregador, então eu pegava o pregador e levava pra ajudar minha mãe, minha avó a colocar no varal. Então são pequenas coisas que vocês, crianças, podem fazer e vão ajudar muito na harmonia do lado de vocês, eu tenho certeza. Olha só outra coisa que vocês podem fazer, ajudar, né, ou fazer as atividades na hora certa, pra evitar que a mamãe fique falando, vai fazer atividade, passou do horário, então, ó, fazer atividade na hora certa, se sabe que depois que almoça, descanse um pouquinho e logo depois tem que fazer atividade, já faz, já cria a sua rotina, seu hábito de fazer isso todos os dias, tá certo? Outra coisa, ó, que agora a gente vai precisar muito disso, porque na conta de estar tudo caro, água, luz, né, então tem que ajudar a economizar a água e energia, né, então não deixar as lâmpadas ligadas sem necessidade, fechar direitinho a torneira e não gastar, enquanto tá escovando o al dente, fecha a torneira, enquanto tá passando sabão no corpo, fecha o chuveiro, né, pra vocês irem economizando água. E como é que isso pra Yane vai ajudar na harmonia do lar? Ajuda, porque na hora que a mamãe e papai vão pagar a conta de energia e a conta de água, né, se tiver muito caro eles vão ficar estressados, né, então se você ajudar a economizar, nem que seja um pouquinho, já vai deixar eles mais aliviados, né, isso? E aí eu tenho um desafio pra vocês, ó, espalhar, né, o meu desafio é espalhar bilhetinhos de amor e carinho pela casa de vocês. Que tal fazerem isso? Né, colocar palavrinhas assim, desejando bom dia, mamãe, ou então bom trabalho, mamãe, bom trabalho, papai, né, bons estudos, bons estudos pra suas irmãs, suas irmãs, isso tudo vai melhorar muito o ambiente da família de vocês, vai deixar o lar de vocês muito mais harmonioso, tá certo? Então é isso, crianças, amou a aula de hoje, eu espero que vocês tenham curtido também e eu espero que o lar de vocês seja muito harmonioso, tá certo? A prova ficando por aqui, um beijinho e até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.